Com a festa do play-off a aquecer, vamos à festa das 10 melhores jogadas da semana para terminar o nosso programa. Começamos com a jogada número 10, Chris Mullin com um passe mágico para o seu companheiro, Chris Gatling. A número 9 também para um jogador dos Golden State, Mario Eli, que já jogou em Portugal na Ovarance. Sensacional a ir para o sexto e a afundar. A número 8 para o jogador dos New Jersey Nets, Derrick Coleman, a integrar aqui muito bem o contra-ataque e a explodir para este afundanço. A número 7 seria também para Derrick Coleman, mas não, é para este fabuloso desarme de Greg Hill, dos Cleveland Cavaliers. A número 6, o desarme de lançamento espetacular de Charles Oakley, a dar uma mensagem clara que domina naquele território. Número 5 para o zig-zag campo-a-campo, passando por todos de Michael Jordan, que culmina assim. Maravilhoso ver este jogador jogar em qualquer campo. Sam Bowie aqui a fazer um sexto impossível. Inacreditável este lançamento do poste Sam Bowie dos New Jersey Nets. E falando em fé, vejam o que faz aqui Steve Kerr com este sexto antes do meio-campo. Oh! Grande concentração e um sexto de três pontos que devia valer mais. A jogada número 2 da semana era para Joe Dumars, que consegue aqui fazer um autêntico sexto de circo. E finalmente a jogada da semana. Para Sean Camp do Seattle Supersonics, um afundanço extraordinário. Se calhar o afundanço do ano. Na cara de Alton Lister. E finalmente a jogada da 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 jogada